O Comitê Mister África Internacional convidou nesta quarta-feira os órgãos de comunicação para conferência de imprensa e apresentação oficial dos candidatos ao Mister África Internacional 2022, que teve lugar no dia 23 de novembro, às 18h, no Hotel Monalisa, Talatona. Sendo esta a primeira vez que Angola realiza a Gala de Mister África, a Jamodel, representante do Comitê, conta como está a decorrer a fase de preparação para a Gala Mister África 2022. Estão a correr bem, mas nota-se aqui pelas olheiras, têm sido muitas horas, nós começamos muito cedo, são visitas a instituições, são ensaios, é ginásio, é coreografias, então está a correr tudo muito bem, mas só que são muitas horas de trabalho e muito poucas horas de sono. E quais são as expectativas para o dia de sábado? São as maiores possíveis, é fazer uma gala bonita, que deixa Angola orgulhosa de ter acolhido este evento aqui pela primeira vez, e que deixe todos os angolanos e todo o público presente no dia de sábado felizes com aquilo que vai ver. Na gala serão apresentados dez concorrentes de alguns países africanos, que vão disputar o prémio do homem mais bonito e inteligente do continente africano.